Estou vendo. Como é? Um marrom bem escuro, bem... Os olhos escuros. Gosto forte, magro, gordo? Não, não é gordo, não. O que você sente no olhar? Alegria, contentamento, ou é apreensão, medo, tristeza? Um pouco de tristeza e medo. Você, nesse lugar, caminhando, você está indo ou está vindo de algum lugar? Estou parado olhando para mim. Quantos anos mais ou menos você tem? Falta de 30. Por que você está triste ou com medo? Não sei, não está de chorar. Chore? Coloque a tristeza para fora. Você está, assim, meio sujo? Está andarilho nesse lugar? Sim, estou perdido. Andando nesse lugar, perdido? Está com frio. Está com frio? Sem roupa, não é? Como você foi parar? O que te aconteceu? Desabafa, depois você me conta. O que você sente? Muito frio e medo. Muito frio e medo. Estou sozinha. Não sei como é que eu vou parar aqui. Está perdido? Sozinha? Perdido. Está com fome? Está com fome? Você se perdeu ou alguém te deixou aí? O que aconteceu? Eu acho que eu me perdi sozinho. Você foi andar na floresta e se perdeu? É. Faz tempo que você está aí? Faz tempo. Sente solidão? Sim. E antes de parar aí, você vivia em algum lugar? Conhecia pessoas? Não me lembro. Você acredita que talvez tenha crescido e vivido aí na floresta? Eu acho que sim. Você nunca viu civilização? Não. Você tem medo de alguma coisa que venha de fora? Você tem medo da floresta? Bichos? Alguma coisa assim? Do que você tem medo? Só da solidão. O que eu estou fazendo? E não tem como você sair daí, buscar um lugar, pessoas? Ou você não sabe? Não sei. Eu estou completamente perdido. Eu preciso sair daqui. Tem como sair daí? Tem. Tem mais alguma coisa que você queira relatar nesse momento? Ou podemos ir em frente? Podemos ir em frente. Ok. Eu vou contar de um até três. E vamos caminhar uns trinta dias à frente aí. Para ver o que aconteceu. Vamos lá. Um. Trinta dias à frente. Dois, três. Onde você está agora? É esquisito. Como é que é esse lugar? É deserto. Você caminhou e chegou aí? Eu pareci aqui. Você saiu da floresta e foi parar no deserto? É. Bem deserto. Bem seco. Areia. E você agora continua com frio ou está calor? O frio está passando. Está frio. Não é frio, mas não. Mas está vestido? Não. Não. E está caminhando a esmo? Ou tem algum lugar que você vai chegar? Não, eu não tenho lugar para ir nenhum. É um campo vazio. É um deserto. Não cheio de lugar nenhum. E está bem fisicamente ou está cansado? Estou um pouco cansado. Tem água? Tem água? Não, estou com muita sede. E comida? Não, nada. Nada, nada. Acha que vai aguentar muito tempo? Não. Não tem muito o que fazer, então. Não. Ok, vamos tirar você aí desse sofrimento. Eu vou contar. Alguma coisa que você queira relatar? Ou vamos em frente? Não, está me dando muito aquela fria e as pernas estão ficando dormentes. Ok. Vou contar de um até três. E vamos caminhar para o momento exato da sua morte aí nessa vida. Vamos lá. Um, caminhando para o momento da morte. Dois, três. Como está agora? Vamos aqui mexer mais. No três, você já vai se ver fora do corpo, já feito a passagem. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? Viu o seu corpo? Estou vendo. Ele caiu? Estou deitado. Olhando aí para ele agora. Qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Não aguente sozinho, cuidado. Não acredito nada. Não fez nada. Você entende que isso aconteceu aí nessa vida e que você não precisa mais trazer para a vida nenhuma essa solidão? Você entende que você não precisa mais sentir isso? Ficou aí nessa vida, essa solidão. Você não teve muita saída, né? Não tive, não tinha opção. Não tinha opção. Exatamente. Então, mas essa sensação de solidão fica aí, deixa aí, não precisa mais trazer, tá bom? Então, ok, olhando ainda para o seu corpo, você se auto-perdoa por ter sentido toda essa solidão, por não ter feito nada de diferente? Sim, perdoou. Ok. Não teve opção. Não teve opção? É esse entendimento. Agora, eu vou contar de um até três, você vai se desligar dessa vida e desse corpo e vem, a luz vem te receber, vou encaminhar você. Não, talvez está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou tremendo, as pernas estão dormintes, tem alguma coisa me puxando. Tá, vamos lá. Presta atenção aqui em mim, não fica em você não, vem em mim aqui, tá? Sob o meu comando, tá bom? É. Ok, então, vamos lá. Vou contar de um até três e a luz vai chegar até você e você vai ver a luz. Vamos lá. Um, olha e veja a luz agora. Dois, três, como está agora? Vê a luz? Claro, demais. Essa luz vai limpar todo esse histórico para que você não repercute em mais nenhuma vida essa solidão. Fique tranquilo, respire. Nessa luz, você agora está fora do corpo, você está no plano astral e alguém vem te receber dentro desse plano e vai se configurar de uma forma humana para que você entenda quem está à sua frente. No três, você vai olhar e ver quem está à sua frente. Vamos lá. Um, olha e veja quem está à sua frente, nítido e claro. Dois, três, como está agora? Percebe? Tem um, vou estar na minha frente. Ok. Vai se mostrando aos poucos para que você se acalme enquanto você não se acalmar. Eles não surgem para não gerar mais ansiedade. Mas já já vai acontecer. Você quer ver, não quer? Eu quero. Vamos lá. Um, olha e veja quem está à sua frente. Quem veio te receber? Dois, três. Como está agora? Vê. Vejo. E como é? Uma pessoa morena. Parece Jesus. Parece Jesus que a gente... Ele está rindo. Ele está rindo. Ele ficou a mão para mim. Você está confiante com ele? Estou. Estou com medo, mas... Estou engraçado. Estou... Eu quero isso. Então, dá a mão e vamos lá. Vamos ver onde ele te leva. Tem movimento? Ainda a gente está caminhando na luz. Está bem? Está mais calmo. Isso. Precisa se acalmar. É. Ele está tentando me deixar mais calmo. Ele está vendo quando eu estou muito nervoso. Muito... É muito novo para mim isso tudo. Espera só um pouquinho. Deixa eu descansar que eu estou muito nervoso e cansado. Mas eu quero ir. Vamos. 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 Estou mais calmo. Estão um pouco travados, mas ele está me puxando, está... Está me deixando confiante que eu posso andar. Mas nós não estamos fumigando muito. Ele está querendo ir embora. Vai, não vai. Você vai se acalmar. Talvez você não esteja preparado para ver o que vem adiante. Pergunte isso a ele. Você acha que eu não estou preparado? Ele simplesmente está andando de costas. Por favor, não vai. Não vai. Eu estou feliz. Ele entendeu isso. Que ele riu de volta. A gente estava rindo. Não me deixa, por favor. Eu vou fazer o meu irmão. Ele foi embora. Eu já saí de novo. Calma lá. Se acalma, porque olha... Ele está voltando. Está acompanhado. Olha lá, está vendo? Ele não foi embora. Ele foi buscar alguém. Tem alguém com ele. Homem ou mulher? Mulher. Eles estão parados olhando para mim. Ela também configura como uma humana? Uhum. Agora olhe no rosto dela, nos olhos. E escuta o que ela diz aí na tua cabeça, telepaticamente. Eles estão tentando falar para não ter medo. O olho dele de ternura, de paz. Eu estou travado. Eu não sei o que fazer para sair. Eu não consigo andar. Eu não consigo sair do lugar. Calma. Eles estão esperando você se acalmar. Eu também. Eu não vou dar comando para avançar se você não se acalmar. Eles ficaram o braço para mim. Um cada um para eu poder dar a mão para eles. Parece a minha mãe. Ele está indo embora e me deixou com ela. Eu dei um passo. Eu estou andando bem devagarzinho, mas estou. Ela está me puxando, falando para eu não ter medo. Eu estou andando só, apoiando as mãos embaixo da minha. Estranho, mas fica tão gelado. Tem tipo uma fumaça, uma luz. Tem medo do desconhecido. É engraçado isso. Por que eu não aceito? Ela está me mantendo tanta paz e eu continuo com esse medo. Eu sei, eu sei, eu sei. Ela está fazendo de tudo para eu ficar mais calma. Tudo. É incrível essa manhã dela com a minha mãe. Talvez a maneira como ela holografou para te passar a segurança e tranquilidade pelo seu medo. Talvez não seja essa a configuração dela mesmo. Entendeu? Entendo, entendo. É, mas ela está conseguindo me deixar mais calma. Aos poucos ela pode se mostrar, de fato. É, por mais que isso não seja a imagem dela, ela está conseguindo me deixar mais calma. Eu entendo que essa não é a imagem dela. Essa não é ela. Ela só está fazendo isso para me deixar calma. Então vamos. Estou caminhando devagarzinho, mas estou. Vou contar de um até três, para que você chegue no destino onde ela vai levar você. Vamos lá. Um, chegando no destino agora. Dois, três. Onde vocês estão agora? Mudou a paisagem? Mudou. Está mudando, está mudando. Não mudou para o completo, não. Eu vejo muros de pedra. Parece, tipo, um labirinto. Não é um labirinto, né? São caminhos de pedras, muros bem, bem grandes. Ela soltou a minha mão. Fala que eu tenho que andar sozinha agora. Três caminhos para eu ir. Eu estou, tipo, como se fosse uma encruzilhada. Um muro. E quatro carinhos para mim. Qual você escolhe? Eu estou olhando muito para o da frente. Muito. Ele é bem longo. Bem longo. É um corredor. Mas, eu sinto pessoas sofrendo. O medo está voltando. O medo do lugar. Hã? Coragem. Coragem. Sim, não. Eu estou caminhando, não. Uhum. Ela já não está mais comigo. Eu estou sozinha. Eu estou andando bem devagar, mas estou. As paredes estão bem geladas. Eu estou botando a mão nelas. Vou contar de um até três para que você chegue no destino aí para onde você está caminhando. Vamos lá. Um. Chegando no destino agora. Dois. Três. Como está agora? Como é o lugar? Tudo em ruína. Não. Não, não, não. Sinto sofrimento. De novo, não. Está tudo em ruína. Tudo. Você vê pessoas? Vê alguma coisa? Não. Não, vejo. Tudo destruído. Casas destruídas. O muro quebrou. Está tudo destruído. Tudo. Tristeza, gente. O que é isso? Por que tem que ver isso? Alguma coisa que ou você já vivenciou, presenciou. Parece que teve uma guerra. Destruir tudo. Não sobrou ninguém. Estou sozinha de novo. Você já teve várias passagens com essa coisa de ficar sozinha. Droga. Parece que eu fumo sobre isso. Calma que você está só recordando. Estou gelado. Estou joelhado. Estou triste. Eu não estou tão... Eu mudei de aparência. Eu não estou tão... Moreno quanto antes. Sim, já é outra pessoa. Outro local no momento. E de novo você está sozinha. De novo estou sozinha. Para ver que você está repercutindo isso. Eu não quero ficar sozinha. Claro. Agora você sabe que não é bom. Tem consciência agora. Você só está recordando. Mas nunca mais vai ficar sozinha. Vou ficar suicidado. Não. Será que você chegou a fazer? Não sei. Eu pulo ele. Você pulou. Viu o seu corpo? Um beijo. E olhando para ele agora. Que reflexão que você faz aí? Sou um fim, solitário. Sente culpa por ter se notado? Sento. Sente culpa por ter se perdoado. Você se matou porque ficou sozinha? Eu não me dou mais que eu sou sozinha. Mas se culpa por isso? Eu não me desculpa. Eu não me desculpa. Eu não me desculpa. Olhando para o seu corpo aí, você consegue se perdoar? Se auto-perdoar por ter feito isso? Não. Precisamos do perdão, senão você vai... Eu acho que eu precisava ter lutado um pouco mais. Eu tenho lutado mais. Mas naquele momento você achou que essa era a melhor... Você consegue se auto-perdoar? Liberar isso, senão você vai repetir. Eu sinto que eu tenho um caminho pela frente. Eu consigo pensar isso. Vai mudar. Mas você consegue se perdoar por ter feito isso? Sim, eu consigo. Isso, então. Não, eu me perdoo, sim. Eu me perdoo. Eu preciso encontrar o meu caminho. Deixa tudo aí nessa vida. Vai ficar tudo aqui. E eu não quero trazer mais nada disso. E esse é o ponto final. Para mim, o suicídio foi o ponto final. Não quero repetir isso mais. Isso. Vai ter alguém vindo para mim. Mas em formato de luz, não tem? Isso. Normal. Como eu fiz na primeira vez, agora já está automático. São luzes. Não são pessoas. Eu já não tenho tanto medo mais. Cansado, mas tranquilo. Essa luz vai purificar tudo, liberar tudo. Ficando tudo aí nessa vida, no passado, deixando tudo aí, tudo perdoado e liberado.